Bem, nós estamos aqui com o seu Raimundo Farias, aqui no povoado Mulatas. Eu queria que o senhor falasse desse benefício que está chegando agora aqui, que é a estrada, né? É um benefício que vocês já estavam pedindo há muito tempo, né? Paz, eu estava pedindo há muito tempo, né, essa estrada aqui. Quantos anos mais ou menos? Ah, paz, um monte de anos, né? Aí o único prefeito que está cuidando aqui da nossa região, né, prometeu e está fazendo, né, é Fábio Gentil, né? Está ficando bom demais, aí todo mundo aqui está alegre demais, né, com esse benefício aqui da nossa região, né? Pois é. E aí, você já começou no Capão ali? Começou lá no Capão, né, já está aqui nas Mulatas, né? Aí o pessoal aqui está feliz demais, né, com o benefício que o prefeito está fazendo aqui, né? Pois é, está feliz da vida, né? Pois é.